E tá aqui a chance pra você morar bem. Vila das Palmeiras é um condomínio fechado muito gostoso que fica em Jundiaí. Presta atenção. Jundiaí é uma cidade que tem uma infraestrutura boa, né Tonoli? Perfeito. Tudo que a família precisa pra ter qualidade de vida, com a facilidade de estar apenas 30 minutos de São Paulo pelas vias em Anguera ou Bandeirantes. Ótimo. Dá pra você morar em Jundiaí e vir trabalhar aqui. E deixar a sua família bem dentro do condomínio fechado. E bem dentro da cidade, porque Jundiaí oferece uma rede de hospitais de primeira qualidade. Isso, escolas de uma linha, faculdades. Shopping, comércio em geral muito selecionado, né? Perfeito. E o condomínio em Vila das Palmeiras é um show. Ele realmente tá muito bem localizado, tá muito bem dividido. Inclusive a área de lazer é setorizada. A gente tem o setor de esportes, né? Isso. É separado. A área de lazer conta com piscina adulto infantil, salão de jogos, tanque de areia e playground na frente. E no fundo, quadra poliesportiva e quadra de vôrida de areia. E a casa em si é ótima, gente. Espaçosa. São três dormitórios com suíte, com closet, com lavabo. Isso. E um detalhe importante. No quintal, um quiosque para churrasqueira, esta área de quintal tem 58 metros quadrados. É praticamente um apartamento aqui de São Paulo, dois dormitórios. Pra que você não morar apertadinho se você pode morar com espaço, se você pode morar num lugar gostoso, né? Com ar bom pra respirar, num lugar seguro pra você criar seus filhos. Vem conhecer Vila das Palmeiras. Não perca essa chance. E olha como é barato. Uma casa aqui custa quanto? Veja bem. Esta casa tem 124 metros quadrados. Ela está saindo à vista R$ 89 mil. Ou a gente pode fazer uma entrada de R$ 32.500, mais cinco parcelas de R$ 1.500 e o saldo financiado pra entrega de outubro. Muito embora eu tenha entregas daqui seis meses, um ano. Então, dá pra pessoa vir e fazer o seu plano. Então, se você quiser fugir do aluguel já, vem correndo pra cá e vem a fechar negócio. Telefone? 434-1004. 434-1004. Pode ter certeza que você vai estar fazendo uma excelente escolha. A Vila das Palmeiras é nota 10.